Legendas por TIAGO ANDERSON 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 tem e oferecem né E aproveitem já dá um tapo no like né galerinha para ajudar o canal melhorar aí a gente vai divulgar o canal a gente pode estar crescendo e melhorando o canal aí among the stars the ashen fly beneath the nine realms move among the tree of world's many branches proudly standing upon the darkness its roots delving into caverns where light will never venture it was when a single great ashen flew down to rest upon her boughs that the light woke after eons the great ashen grew weak with age and fell from the tree of worlds resting upon the plains of darkness drawing what few breaths remained in the throes of death the light dimmed and the ashes final three breaths became the three golden ages of light the first age saw three creatures of the dark plains rise above all others the elder dark fed upon the light and thrived the second marked the coming of the listener matriarchs titans who revered the light the third breath was the age of man geffen's children when the final breath ended there would be a time of darkness in that black age the cities of man fell into ruin toppled by war and emptied by pestilence and famine from dust to flesh from darkness to radiance soon the ashen will be reborn from the ruins of its old body and a new age of light will begin i served the ashen long ago a guardian to its waning light even though it broke me with its brilliance now look to the mountain peak for that is where fresh hope blooms the ashen is reborn behold the first glimmer of the light that will sweep the darkness from these plains the cliffs ahead should provide a a good vantage point beware the rebirth of the ashen will be violent before in the E o múltiplo jogador, a gente pode ficar tanto no controle, então, o teclado, o teclado, novamente, vai, tá, melhor, E o... Ação. Tá. Fecha. Fecha. Tchau. 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 J 중is sentiment Bye. Tchau. o que é? 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 Keep the light. Hide it. Keep it. Save it. Assocars, nothing but trouble. Not safe. Not safe. Never safe. There are those that thrive in perpetual night and would extinguish these fledgling rays. We must find the Ashen and protect it from the Elder Dark. We must find the Ashen and protect it from the Elder Dark. Ashen and save it. We must find the Ashen is at the top of the Earth. It must have been one night and two nights, it may be that it changes from the President's Se inscreva no canal. Não é uma informação. Não é nada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I fell and hit my head. When I awoke, my hammer and spark were gone. They are somewhere in Vagrant's rest. That's all I know. A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza, tudo foi. Olha, os seus likes não erram nada, né? Beleza. O nosso companheiro está ali, mas no multiplayer é com certeza, a gente vai ser ele ou o personagem da gente arrumar. Beleza. 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 Recuperamos o nosso HP. Aqui não está faltando, né? Não pulo. E aí, está para entrar aqui? Não. Mais sangue. Isso aqui não dá para interagir. Tô. Oh, parece um vídeo, né? Oh, parece um vídeo. Oh, beleza. Oh, muito para subir. E então se torne-se no rapi Oi, se torne-se no rapi E isso Hum, estou tomando aqui Ah Voltamos de novo Olha que massa, cara A gente pode chamar o cara para vir E ele subir Como é que faz aqui É, realmente eu não consegui fazer Mas tem um jeito Vai, vai, vai Tentei, tentei, tentei Não tem nada Tentei, 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 tentei Tentei, 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 tentei Marca, demarca Olha, foi Com certeza a gente vai ter local para evoluir E é claro, a gente vai morrer bastante mesmo Seria uma bugadinha aqui Foga não, hein Foga não Ah Nossa Fica Fica nossa 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 não tem nada não tem nada bicho morre ainda tem veneno ok 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 fazer uma pena como é que vai pra lá? tudo escuro ok 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 outra tentativa ok 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 fica fácil né tem o companheiro aqui fica fácil mas com certeza que tem vai estar muito difícil uai 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 Uau! Que isso? Mata! Matão! Espera uma boa sorte! Já é! Que escuridão! Uma escuridão ali e não dá para ver nada! A gente tem que ver no Harald Mata! Enfim, vamos de novo, comer os seus likes galerinha, morrer faz fácil tá, não adianta ficarem estressados, não adianta ficarem nervosos porque a gente vai morrer muito. Pronto, vamos lá, eu quero ver aquele negócio ali ó. Hum, o que é que dá pra mim? Eu tenho que fazer o negócio aqui, eu acho que não vai dar certo, não? Eu estou fazendo aqui, eu bravo. Eu estou fazendo aqui, eu vou fazer aqui. Esse é fortinho, hein? Eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Boa! Boa! E mas que crescua! Veja, que tem que levar! O que é que deu tudo? Oh, uma rima de novo. Galerinha, eu acho que deu pra Pra gente tragar o jogo É um Souls Life A gente vai ter que explorar, vai ter que rodar bastante e morrer, morrer, morrer e morrer É um jogo bacana, tá rodando bem, então vale a pena conferir, tá galerinha? Se vocês tenham gostado ou não, dá um tapo no like e é isso ai, que eu quero a gente atirar esse sangue aqui, falou, até mais! Oi! Eu tenho um inimigo pra ver com a erração dele! Ó! Vou esperar que você tá aí, né? Tá! 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 Se você tá até descendo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.